Senhor, meu coração está quebrado Preciso de ti Minha alma anseia por uma saída A escuridão tenta me dominar Mas tua luz me fortalece e me dá forças pra continuar Não posso sozinha Quero estar junto a ti O teu amor que me cura Não consigo sentir Eu quero tocar a ti E sentir teu calor Não sou mais quem era Hoje nova estou Senhor O teu amor me avivou Tua morte na cruz Me fez compreender Que mesmo com tantas falhas Você não vai me esquecer Antes de eu estar aqui O Senhor Já me escolheu Não posso sozinha Quero estar junto a ti O teu amor que me cura Não consigo sentir Eu quero tocar a ti Eu quero tocar a ti E sentir teu calor Não sou mais quem era Hoje 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 Novo estou Não posso sozinha Não Quero estar junto a ti O teu amor que me cura Eu sou mais quem era Não consigo sentir Eu quero tocar a ti Eu quero tocar a ti E sentir teu calor Não sou mais quem era Hoje Hoje Proveçou Por Tua graça Por Teu sangue e amor Proveçou